Amei tanto E agora nem sei mais chorar Vivi te buscando Vivi te encontrando Vivi te perdendo amor Oh coração infeliz até quando Para ser feliz Tu vais morrer de dor Oh coração infeliz até quando Para ser feliz Tu vais morrer de dor Amei tanto Que agora nem sei mais chorar Amei tanto Que agora nem sei mais chorar Nunca fui povarde Mas agora é tarde Mas agora é tarde É tarde demais A noite A noite cai em mim Amei tanto Que agora nem sei mais chorar Amei tanto Que agora nem sei mais chorar Amei tanto Que agora nem sei mais chorar Amei tanto Amei tanto